Eu sou o Matheus, moro em São Paulo, alumínio, e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui a minha skin, que eu comprei na Pop Art Skins, ó, eu achei bem bonito com o controle, ó, eu só achei que ele podia cobrir mais, tipo, aqui atrás, e cobrir tudo aqui, mas tá legal. Ó, vou aqui o negocinho do Goku, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto aqui a skin aqui, do lado certinho aqui, ó, certinho, eu achei bem da hora. Então, galera, muito obrigado aqui, agradeço a Pop Art Skins por esse produto bom, então, falou!